Bom dia galera, tudo bem com vocês aí? Boa tarde, quer dizer né? Bom dia ou não? Boa tarde. Eu já vim mostrar pra vocês aqui que eu tinha um inscrito que tava falando sobre o negócio de... perguntando sobre o negócio de falta de luz, de transbordar a água do decantador e do samper, mas no meu caso aquilo não acontece. Então aqui eu vou mostrar pra vocês aqui ó, quer ver? Olha só o que eu fiz aqui ó, vou mostrar pra vocês aqui, não se preocupa não do que eu tava movimentando a câmera não, que é só pra mostrar pra vocês mesmo, não aqui ó, olha o que eu fiz aqui, aqui eu coloquei o T aqui ó, puxei o overflow daqui e coloquei ele aqui ó, na medida aqui ó, vem aqui, aí já coloquei ele aqui, aqui assim ó, e a saída d'água aqui mais pra baixo, vocês tão vendo aqui ó, tá vendo aqui ó, 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 aqui ó, o que acontece com uma falta de luz? Uma falta de luz, viu, de energia? Se der uma queda de energia aqui, a primeira coisa que vai acontecer, eu coloquei a caída mais pra cá, mais pra baixo aqui, o T aqui ó, o overflow aqui ó, com três dedos, a água ali já para da caixa de descer, entendeu o que acontece? Faltou energia, vai descer três dedos de água da caixa, ó, overflow e fica inútil da água ali, para a água, entendeu? E aqui ó, vem aqui ó, aí tem essa vazão aqui, só de encher esse filtro meu aqui ó, como vocês tão vendo aqui ó, esse aqui, já fica o suficiente, entendeu? Pode chover, pode fazer o que for, não vai transbordar, entendeu? E tem esse aqui ó, ó, aqui ó, que é o sample, aqui ó, olha a distância aí que fica, olha a medida da água lá, pra cá, vou dar mais uma voltinha aqui, vou mostrar pra vocês, vou fazer uma simulação na falta de energia, tá bom? Aí se vocês gostaram aí, se inscreve, dá uma força pra mim aí, tá bom? Dá um like e aperta o sininho de notificação, caiu com todo o conteúdo que eu fizer, vai aparecer pra vocês aí, o YouTube vai liberar o canal, o vídeo pra vocês. Então vou mostrar pra vocês aqui agora, quer ver ó, vou tirar aqui ó, vou tirar aqui a proteção daqui ó, vou fazer uma simulação, pra vocês verem, ó, desliguei ó, olha aqui, olha que eu enchi d'água hoje aqui ó, fiz uma simulação, desliguei a água lá, olha lá, parou ó, tá vendo? O que que vai acontecer? A água aqui ó, ela vai descer aqui, do nível aqui, do overflow, quando chegar aqui nessa volta aqui ó, para descer a água, e no que água tá descendo aqui, ela vai encher lá, e eu coloquei bastante água lá, olha lá ó, olha lá ó, olha lá, fiz a simulação, desliguei a água, parou, eu na verdade aqui nesse caso, eu não tenho problema de transbordar a água, entendeu? De perder a água da caixa, olha lá, parei aí, aí vai o que que vai acontecer? Vai descer aqui, vai encher lá, e ainda vai sobrar espaço ainda, se por acaso ainda chover ainda, não transborda nem do filtro, e nem do samp, olha lá, parei, tá vendo? Olha lá ó, tá desligado, ó, entendeu? E eu não tenho esse problema, aí vocês podem fazer desse mesmo jeito que eu fiz aqui ó, que eu fiz com mais caída, para lá, para baixo lá, e o segredo tá aqui ó, nesse overflow aqui ó, que muitos me perguntam, eu mesmo tenho inscrito que me pergunta isso ó, quando for sair do nível daqui ó, a água vai descer, aí naturalmente já vai parar de descer aqui, entendeu? Aí ó, tá bom? Esse aqui é o vídeo de hoje, que eu fiz aqui, tem um inscrito que me perguntou, entendeu? Então tá aí a prova aí ó, aí o que que vai acontecer? Aqui vai continuar descendo aqui, acabou a energia, e vai continuar sem transbordar nada, tá vendo? Olha lá ó, já tá enfraquecendo a água, parou a água, olha lá, tá parando a água, tá vendo? Parou, ali ó, e até encher aqui ainda aqui ó, e até encher lá, ainda pode cair, chuva ainda à vontade, ainda comemos sem energia, que não tem nada de transbordar, tá bom? Então, muito obrigado a vocês aí, tá bom? Que vocês inscritos aí são muito especial pra nós aqui, de, que mostram conteúdo, passam os conteúdos pra vocês aí, vocês é muito importante pra nós, nossos inscritos, tá bom? Porque sem vocês, nós não podemos fazer vídeo, mas graças a Deus tem vocês aí, vocês é muito especial pra nós, valeu? O que acontece? Aí quem gostar aí, se inscreve, dá uma força, tá bom? Então, eu tô deixando aqui mais um pouco, ó, aí ó, aí ó, parou, lá, ainda tem mais espaço ainda, entendeu? Ainda tem aqui ainda, ó, agora eu vou ligar pra mostrar pra vocês, ó, quer ver aqui ó, liguei, aí ó, olha lá, você vê que a caixa baixou, olha lá, tá vendo? Ó, valeu, muito obrigado, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tá? E Deus abençoe a todos, vocês é muito especial pra nós, entendeu? Fazer o conteúdo que faz vídeo pra vocês, vocês é muito importante, fiquem com Deus, tá bom? E tenham boa tarde. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.